E aí, galera, bora lá pra mais uma partida aqui de... Do quê, do quê, do quê? Build Battle, galera, que loucura! O cara manda no ar, eu... Você pega assim, você pescou assim, né, Mike? Olha, você é o bichinho. Pescocei a bola, velho? Sério que eu pescocei? Vamos lá, então, galera, de times aqui, né? Ele vai ser em dupla, velho? Em dupla, né, velho? Sério? Porque saem coisas mais insanas, né, galera? Saem. Podia ser um assunto, assim, universal, né, Mike? Assim, que todos poderiam escrever, né, velho? Ah, assunto universal, aniversário, velho? Sério? Você é tipo um unicórnio? Não, né, velho? Não, velho, não. Super difícil, né, velho? Como é que vai fazer um chifre no bicho lá, cabuloso? Feiticeiro, rapaz. Feiticeiro, velho? Pô, eu tenho uma ideia massa, hein, velho? Eu tenho uma ideia massa, mas eu preciso da colaboração, né, gente? Faz um chão aí bonito, velho. Ah, faz o chão você aí, velho. Eu não posso, eu preciso de coisa, lembra? Tá, tá, tá. O que você quer de chão? Qualquer coisa, velho. Desde que seja bonito, né? Hum. Cara, eu não tenho a menor ideia de feiticeiro, velho. Dá pra colocar as bruxinhas insanas lá. Ah, isso ficou legal. Ficou legal? Ficou legal. É, eu já ia fazer um bonequinho aqui, velho. Você quer que eu faça um bonequinho? Você sabe fazer um bonequinho, velho? Eu tinha mais ideia, velho. Eu posso fazer, tipo... Cadê os spawns? Deixa eu ver. Vamos lá, Vio. Depois a gente engrossa ele. Witch. Se é que você me entende. Aqui, ó. Witch. Beleza. Já tô com o spawn de Witch. Cadê aquelas paradinhas de encantar, velho? Encantar? Como assim? Aquelas paradas loucas, né, velho? Aquelas paradas assim da verdade. A mesa, a mesa lá. Mesa de encantamento. Ah, sim, sim. E a mesa de poções, né? Sim, sim. Aqui a mesa de encantamento. E a mesa de poções. Onde fica? Será que não tem, velho? Ela tem, né, velho? Ela tem, né? Ela tem, né? Vamos lá, galera. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. É um desafio pra mim. Eu não vou mentir pra vocês, ó. Pior que eu acho que não tem ela. Vamos fazer aqui. Vamos fazer alguma coisa. Oi? Oi? Tudo bem? Não, eu vou fazer, velho. Mas aqui assim, ó. Tipo... Eu precisava de ajuda, né, velho? Oxe. Ah, sempre preciso, né, velho? Eu vou fazer uma sala, velho. Como é que é o nome daquelas... Aqui que coloca coisa, velho? Bookshelf. Não? Também, também. Ih, esse também foi tipo... Não, aquela... Aquele que você coloca um item... Ah, aqui, ó. Item frame. Ah, item frame. Item frame. Pô, tá parecendo uma bailarina essa minha bruxa aqui, gente. Uma bailarina, velho? Calma. Aqui é o... É o lugar de encantamento perfeito, né, gente? De raiz mesmo. Pô, ficou zoado essa saia aqui, ó. Deixa eu tirar. Aqui. Beleza, beleza. Ficou zoado a saia, velho. A saia não ficou do jeito que eu queria, velho. É tipo um jaleco que eu queria fazer, né, gente? Com certeza, né? Não sei se vocês pegaram assim o desenho no ar, mas... Espero que sim. Ah, vamos lá. Ô, dá pra você spawnar uma bruxa pra ver a cara dela? Dá, velho. Aqui, ó. Pra já, velho. Aqui, ó. Ih, rapaz. Ficou pro outro lado, mas dá pra você dar uma olhadinha. Ah, sim. Hum, interessante esses braços dela cruzados. Beleza. Cara, eu precisava da mesa de poções, gente. Será que não tem? Pronto, tem que fazer mesmo? Eu acho que sim, velho. Porra. Deixa eu ver. Armor stand. Roxo, isso aqui é roxo. É, galera. Isso aqui é bem difícil, hein? Essa aqui é verdade. Sério, ó? O que foi, velho? Me ajuda aí, velho. Olha esse desenho que eu tô fazendo, Mike. O que eu tô fazendo da minha vida, velho? O que você tá fazendo da sua vida, ó? Eu precisava de vidro, ó. Vidro, 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 vidro. Glass, glass, velho. Glass. Glass roxo, velho. Aquele glass roxo. Bom, foi uma bruxinha simpática, né, gente? Uma bruxinha assim meio pálida. E tal, e tal. Sério, velho? Sério, sério sim. Ah, então beleza, velho. Então fechou, né? Tá precisando fazer uma porta aqui, ó. Ah, beleza, galera. Vamos fazer assim, ó. É aquela bruxa moderna, Mike. Não sei se você tá ligado. Pior que eu não tô ligado, ó. Ô, como não? Você tá ligado sim, você é um malandro. Vamos lá, galera. Vamos fazer um olho diferente hoje. Vamos fazer algo do tipo... Não. O cara quer fazer coisa diferente, gente. Sério? Tipo assim, ó. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha tudo. Aí. Beleza. Aquela bruxa meio desconfiada assim, né, Mike? Olha só, hein. Cadê a varinha dela, velho? Já vamos fazer, né, gente? Que loucura. Esse Mike é todo apressado. É sempre, né? Sempre foi apressadão da turma, né, gente? Eu não. Vamos lá. Olha só, olha. A sala de poções assim. Eu só não achei a parada, velho. Table. Não é mesa de poções. Que bruxa é essa, gente? Me ajuda aí. Sério, ó. Sério que tá feia a coisa? Não, feia não tá, não. Vocês não falam assim na minha bruxa, não, Mike. Ô, louco. Que falta de respeito, velho. Aqui é o bookshelf. Oxe. Ok. Grande bruxa, hein, galera? Olha só, ela tá meio pálida assim. Mas é que ela tá meio doente, Mike? Ela tá doente, gente? Que loucura. Só um pouquinho, né, velho? Só um pouquinho. Vou até caprichar aqui, ó. Numa gola assim diferenciada, né, gente? Um minuto, hein, ó. Um minuto. Um minuto pra gente caprichar aqui, galera. Olha só. Que que é isso? Parece um pato, gente. Tá até com cachecol, velho. Ó, ó. Ó, que chique, ó. O que você achou do cachecol, velho? Ai, eu achei uma bela de uma... Ui! Olha que bruxa sinistra, hein, galera? Que bruxa sinistra. Pô, eu podia fazer uma poçãozinha, mas agora não vai dar tempo, né? 30 segundos? Não, não vai dar tempo. Ô, ficou da hora, Mike. Eu curti, hein, velho? Obrigado, velho. O que, galera? Sinceramente, não dá pra fazer essas bruxas se mexendo, não? Não sei como é que faz elas se mexerem. Fica no botão direito nela. Moveable. Ah, moveable? Uhum. Pior, né? Pior. Coloca aí, ó. Todo mundo se movendo. Todo mundo se mexendo. Coloca umas partículas aí, ó. Ah, não vai dar tempo, velho. Não dá tempo. Não dá, velho. Ei, céu, tá no bula. Aê, velho. Legal. Nossa, você fez um negócio caprichado aqui dentro, hein, velho. Gostei? Ah, muito obrigado. Oh, acho que a gente vai ganhar, hein, galera. Será, velho? Hum. O que ele tá fazendo ali, gente? Tipo, ela tá fazendo uma poçãozinha interessante, galera. Mas essa cara aqui, ó. Ficou meio com cara de pastel, hein, gente? Uma cara de pastelão, assim, velho. Ah, tipo, é aprendiz? Ah, é um menino assim muito prodígio. O menino aprendiz, gente? Olha só. Ele tá com controle remoto. Eu tô jogando Nintendo Wii, velho. Ele tem a cabeça de desentupidor, né, velho? O que é isso aqui, velho? Ah, é o Merlin, velho. É o Merlin. É o Merlin? Eu não tô contando em ninguém, gente. Oxi, esse é o tal do Mula, hein? Esse é o Mula. Opa, aí, galera. Nossa, bota o Epic. Entra na casinha. Bota o Epic, velho. Bota o Epic. O cara quebrando tudo lá. Ah, sai daí, ô vacilo. Ah, sai daí, ô vacilo, velho. Oxi. Perfeito, hein? Palhaço. Como assim? Ah, what? What? Não tô entendendo, velho, esses comentários. Ah, mas é pixel art, velho. Ah, não. O que que você acha, hein? Google. Ah, vamos escrever Google, velho. Google, lá, escreve Google. Google, Google. It's not Google. Oi? Ah, bruxa sem face, Mike. Essa bruxa ficou legal, hein? Essa bruxa dark, né, velho? Bruxa dark. Mas só faltava a face dela, e o cara fez o Mega Man lá. Que isso, velho? O Mega Man, velho? Eu vou escrever aqui a Mega Man. Tipo um porco, né, velho? Olha só. Um porco. Ah, cinderela. Isso aqui parece o Snorlax, velho. What the fuck? Ah, não, velho. Ah, não. Não, bruxa aqui nem... É bruxa, velho? É bruxa, né? É bruxa, wizard? É feiticeiro, né? É tudo mesmo. É wizard? Ah, feiticeiro é uma bruxa, velho. É. Faz sentido. Olha só. Olha, isso ficou legal, velho. Fez até uma viruguinha ali. Dá um good, velho. Dá um good também. Ficou interessante esse, hein? Eu queria fazer assim, velho. Esse aqui, mas não saiu assim. Ah, não saiu, né, velho? Olha só, velho. Ah, feiticeiro ficou legal esse daí, velho. Gostei. Ficou, ficou. Ficou. Vou dar um good também. Ah, velho, eu podia ter dado um epic nesse, velho, porque eu gostei desse. Uhum. Ah, esse aqui, velho. Olha o menino. Olha o menino. O menino prodígio reaparece, né, gente? Esse aqui não tem, né? Vou dar um ok pra você, rapaz. É porque hoje eu tô bonzinho, tá ligado? E esse aí, velho? Esse aí tá... Eita! Eita! Nossa, velho, o tal do Mario Bros com Pinóquio, com sei lá o que, velho. Ó a boca dele, velho. Coisa mais feia, velho. Ah, não. Esse aí sem... Sem... Nunca entenderei o que que é isso, né? Nem eu, velho. Nem eu, velho. Não entendi. Uou! Esse daí mereceu, velho. Ah, décimo primeiro. Décimo primeiro, gente. Eu só quero pedir um favor, velho. Lista os 10 aí, Minecraft. Os 10 que são melhores que eu... Lista os 10 aí, porque eu não vi, velho. Eu também não vi. A gente fez um bruxo errado, Alon? Eu acho que não, né, velho? Ah, na verdade, era feiticeiro. Fiz uma bruxa, mesmo. Por isso merecia, assim, a escória, né, gente? Olha... Todo mundo colocou bruxa ali, velho. Você viu? Sim. Tinha os feiticeirinhos, mas o que ganhou mereceu, né, velho? É verdade, né, velho? Discussões, né, galera? É, discussões, sim, que a gente vai levá-lo longe. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou! Falou!